Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Fazendo um girão de notícias, né? Debatendo alguns assuntos interessantes que aconteceram nessa semana. Na real, um muito interessante, outro nem tanto. Vou começar com a notícia ruim. O Atlético perdeu na justiça pro Santos. Vai ter que disponibilizar uma parte da venda do Robson Bambu pro Clube São Paulo como clube formador, né? Era uma causa que até a diretoria, o processo jurídico do Santos não acreditava que ia ser ganha, mas acabou ganhando. O Atlético vai recorrer, vai ter que pagar cerca de 7 milhões se essa decisão for mantida. E é algo que eu acho até meio óbvio, assim. Porque formador já é algo que se espera de você tirar uma boa parcela de vendas. Ainda mais o Bambu que ficou um tempo muito curto no Atlético e teve sua formação na sua grande maioria ligada ao Santos. Acho natural essa firme. Acho que o Atlético vai tentar minimizar essa fatia que vai ter que pagar o Santos, que de 48 milhões vai ter que pagar 7 para o time da Vila. Mas eu acho algo que não é para criar muitos fantasmas em cima disso, não. É como você desenvolve o processo de venda. O Atlético já foi beneficiado também na questão de clube formador. Então acredito que não é algo para criar um fantasma muito grande. Uma perda significativa. 7 milhões nessa fase atual é um dinheiro legal. Mas enfim, é algo que se duvidar o Atlético até já imaginava. Pelo fato de ser um processo comum no futebol brasileiro. Então esse primeiro ponto que eu queria trazer de estar tranquilo, assim. É algo que, pô, não é legal você perder essa quantidade de dinheiro. Mas está tranquilo. E agora falando sobre a campanha do hashtag eu apoiei, eu ajudei que o Atlético lançou carta, o Atlético lançou comentário nas redes sociais, enfim. Pediu novamente ajuda aos sócios. Só que eu acho que, cara, falta muita clareza no diálogo entre o Atlético e a torcida. Acho que é uma ação até para você comemorar. Porque o Atlético tentando gerar renda num momento complicado. Mas muita gente fala, o Bahia deu 12 benefícios, o Bahia deu, enfim, bebida de graça, comida de graça. Só que essa conta é onde vai chegar. O Bahia hoje precisa gerar lucro imediatamente porque não está conseguindo sobreviver. Se vocês verem os noticiários dos times da Bahia, o Bahia tem um prejuízo maior a cada mês. Então a necessidade de gerar um lucro imediato, eu não sou nenhum especialista em economia, mas já deixo isso claro, é muito grande. Então isso começa a atrapalhar um pouco o desenvolvimento de rendas futuras. Um dinheiro futuro acaba sendo comprometido. Mas aí o Belitano, enfim, entende melhor do que o dia a dia do Bahia. Entende que vai conseguir repor de outras maneiras. Mas o fato é, os clubes que estão oferecendo mil e umas vantagens para um futuro próximo estão contribuindo rendas futuras. O que o Atlético não parece querer fazer. O Atlético é um clube muito sério. O Atlético é um clube que vê o futebol realmente como business. Então você prejudicar rendas futuras para qualquer empresário, você que é empresário, você que lida com a administração, sabe que é algo muito duro, muito complicado, que pode afetar o futuro do clube. Você sabe que o Atlético tem N situações que essa grana pode render não só para trazer reforços. Talvez nunca para trazer reforços, porque o Atlético é um clube que costuma fazer grandes investimentos. mas questão da arena, questão de conseguir manter uma estabilidade financeira, sabe? Então, vejo muita gente reclamando, muita gente, até com justiça, porque é um sacrifício você pagar um sócio que está longe de ser barato, um sócio que o torcedor sente que falta diálogo. E realmente falta. Se o Petral, enfim, quem estiver por trás da comunicação do clube, chegasse e falasse, rapaziada, a gente precisa de uma renda agora, porque esse dinheiro já está comprometido, porque esse dinheiro vai render uma grana para pagar salários, porque esse dinheiro vai ser importante para outra situação. Não ficaria essa impressão de explorar. Estou querendo explorar o sócio, o sócio que já está fazendo um sacrifício imenso, tendo uma recompensa muito pouca, agora vai ter um desconto irrisório ali, na compra de uma camisa, ainda vai ter que gastar mais comprando uma camisa. Então, o torcedor precisa sair da visão de torcedor e entrar na visão de consumidor. Mas ele precisa estar consumindo algo, ele precisa ter a sensação de estar consumindo algo. Então, talvez um desconto para a próxima camisa, não sei, talvez desconto para os próximos jogos, talvez desconto para as próximas mensalidades, mas é isso, o torcedor quer ser recompensado e o Atlético não quer prejudicar rendas futuras. Então, a impressão que dá é que existe um confronto de interesses e não existe conversa. E essa conversa precisa ser mediada pelo clube, porque é o clube que precisa atrair esse torcedor, fazer esse torcedor virar consumidor. Então, a impressão que dá é que, se acontecer o diálogo, se tiver uma troca de ideias, cara, eu não estou conseguindo pagar esse sócio aqui, estou me esforçando para caramba, estou deixando de pagar o TV de filme da minha casa para manter o sócio do Atlético, só que esse seu esforço vai permitir isso, isso e isso, ou vai permitir que eu pague todos os salários sem atraso até o final do ano, ou vai permitir um reforço, ou vai permitir sanar a dívida da arena, porque o torcedor vê as vendas acontecendo, vê a imprensa vendo uma situação saudável do Atlético, o próprio Rodrigo Capelo, que é um especialista disso, destacou a saúde financeira do clube, só que o clube, como empresa, como se comporta como realmente uma instituição diferente dos outros clubes, que acabam virando uma questão mais social, o Atlético se comporta como empresa, quer manter aquilo, o lucro mensal, para atrapalhar cada vez menos o desenvolvimento do clube, mesmo tendo o dinheiro em caixa, porque provavelmente esse dinheiro já está destinado a outras situações. Poderia trazer para esses meses atuais, esses meses de supor com esses meses sem jogos, que o Atlético depois ia repor esse dinheiro? Talvez até poderia, mas a questão é, acho que não é um movimento financeiro até próprio, porque tem dinheiro ainda para entrar de Léo Pereira, tem dinheiro para entrar de Clube Guimarães, então as vendas acontecem picadinhas também. O clube vai receber muito dinheiro ainda, esse dinheiro todo não está na mão do Atlético. Então só fazendo um resumo, porque é complicado, o Atlético está certo no que está fazendo, longe disso, falta diálogo, falta uma comunicação maior para a torcida, falta entender o que a torcida pode querer nesse momento. A torcida, eu acho que é um grande refém dessa situação, porque precisa ajudar, precisa continuar pagando ali mensalmente, não se sente recompensada, isso é seríssimo na relação de quem oferece o serviço, de quem consome o serviço, então ela não está se sentindo, cara, por que eu vou parar esse dinheiro? E tudo poderia ser resolvido com diálogo, deixar tudo às claras, mas esse diálogo parece, não está acontecendo mais ou menos. Beleza, rapaziada? Enfim, quero ouvir a opinião de vocês, vocês sócios, vocês torcedores, é uma impressão que eu tenho, conversei com pessoas que trabalham com isso, mas quero ouvir vocês, é muito importante a opinião de vocês, o comentário de vocês, a impressão de vocês, então deixem o comentário aqui embaixo, que eu vou ler com todo carinho. Eu defendo o setor popular, eu defendo um sócio torcedor mais barato, eu defendo situações que aproximem de vez o torcedor do Atlético, mas também eu entendo o posicionamento do clube de não querer corromper rendas futuras, rendas que talvez não estejam nem no clube, porque essas rendas, a gente sabe como acontece parcelado, já teve uma dificuldade no Flamengo de pagar a primeira parcela, a primeira, então, é olhar para os dois lados e conversar, que um diálogo se resolve quase tudo nessa vida. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. É nóis. Tchau.